Vejo você, um excelente cantor. Eu, Juliette, não deixaria de gostar de um cantor porque ele errou aqui ou ali. A música dele é maior que isso. O amor dele pela música é o que determina a fama dele. Então, tipo, errou, aprende. Queira aprender. Queira. Foi o que eu falei no primeiro dia aqui. E eu sei disso. E é por isso que eu... Eu consigo entender verdadeiramente o que você está... O medo. Por que você está preocupado, tá? Mas não relacione isso à sua carreira. Isso. Tá? Isso daí. Fique em paz. Você acha? Estou falando de coração.